Bem-vindo a este vídeo do Nespresso Assistance, com instruções para a utilização da sua máquina inícia. Antes de usar sua máquina inícia pela primeira vez, sugerimos seguir algumas instruções simples. Para começar, enxágue bem o reservatório de água. Antes de abastecê-lo com água limpa. Coloque um recipiente com capacidade para 1 litro sob a saída de café. Conecte a máquina na tomada. Ligue a máquina e aguarde até que os dois botões parem de piscar. Em seguida, pressione o botão longo para enxaguar a máquina. Repita essa operação 3 vezes. A máquina inícia estará programada. Agora você pode continuar degustando nossa linha de Grans Cruz, criada especialmente para otimizar a qualidade de extração de sua máquina e para garantir a qualidade suprema do café Nespresso. Xícara após xícara. Música 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 Legenda Adriana Zanotto